Semana Académica de Lisboa 2012 Vem dançar comigo, seguindo este ritmo, quero ver balançar Tudo está malado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Estou no futuro, balançar é uma loucura, morena tem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro, balançar é uma loucura, morena tem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Deixa o futuro, balança que é uma loucura Morena, venha a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero que deixa o futuro, balança que é uma loucura Morena, venha a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Hands up now, get them back now Qual é que vai, futuro, vamos dançar Conturo, oi, 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 oi Seja morrendo, não vai a vida lançar Everybody put your hands up, oi, 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 oi Ladies and gentlemen, party people report to the floor Legali New York City, yes, Lucenzo, yes, let's go Subban, Las Manas, hands up now, get them out now Come on Subban, Las Manas, hands up now, get them out now This Portuguese lullaby, let me see your hands up high Mujeres, right up, fiesta all night This gonna kick like judo, go to Numura, uno Vamos capsicum 중 to one, rarsinähän segura It's abnam, get them back now Mujeres, right up, fiesta all night Mujeres, right up, fiesta all night Parti people Ay, oi, oi, oi 1979, Europa,Fiesta, oi, 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 oi Mujeres, right up, fiesta escuringa Obrigado, New York City! O que você ganha? Justa Angola! Cultura!